Assim que o Cris chegar em casa Em casa, em casa, em casa, em casa, em casa, em casa, em casa Assim que o Cris chegar em casa JUS! Para, olha, chuch! Para, olha, chuta, a chuch! Por que você está jogando com a minha bola, hein? Au, 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 au! Ah, isso não! Deixa eu te montar um pouquinho? Ah, isso sim! Chiquinha! Hã? Chiquinha! Hã? Na verdade é que seu pai vai vir com a velha? Hã? Gosta aqui do lado, você quer... Menino, menino! Parece cão e gato! Ora, e você, o que é que houve? Hã? Você madruga? Você madruga? Você madruga? Você madruga? É, é verdade que faleceu um parente seu? Pois é, esse é o grande mal do nome, você é, seu! Olha, au, 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 au! O meu pai vai casar com a bruxa do 71! Ie-u, 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 ie-u. Sim, que pena da dona Clotilde! Se eu fosse você, eu fugia de casa! É melhor nem ter casa do que viver com uma... como madrasta vai bater na chiquinha sabe o que tem que fazer para tocar no cabelo da cabeça da chiquinha tocar no cabelo da cabeça da chiquinha olha que o que acontece com criança que trapaceia no jogo se trapaceia no jogo vocês não sabem onde está a chiquinha não é isso é mentira porque o chapoli não tem cara de cor t t t t chaves eu não te bato agora porque não posso soltar as minhas calças porque porque vão cair e pare com isso e vai chamar a chiquinha porque para que devolva a minha cinta porque porque vão cair porque vai chamar a chiquinha porque para que devolva a minha cinta porque anda porque porque vamos cair porque